Mais um braço chinês. Intervalo aqui numa fase meio devagar do canal, mas vamos lá, vamos em frente. Chegou um braço, esse braço chinês aqui, como eu tinha falado no vídeo anterior, que eu tinha comprado esse braço. E algumas pessoas pediram pra fazer vídeo sobre ele. E eu acho legal porque é mais uma oportunidade de fazer um review desses braços chineses. Eu já fiz um vídeo assim, sobre isso, mas esse braço é diferente dos outros que eu tinha comprado. Esse aqui tem umas características diferentes dos outros. Os outros eram de Telecaster, esse aqui, obviamente, é de Stratocaster. Era outra loja, enfim, tem algumas diferenças aqui. Como eu falei lá no vídeo anterior, esse braço aqui é bem similar, parecido, vamos dizer assim, a um braço Fender. Pelo menos é muito parecido com o braço que eu tenho na minha Fender México aqui. Ele tem esse filete aqui, tem o formato padrão de Redstock Fender, tem esse negocinho aqui, que eu não sei o nome, em volta aqui do buraco do tensor. Enfim, é bem parecido. Tem esse tom amarelado aqui, um pouco até forte demais, mas o Fender que eu tenho também tem um tom assim, mais ou menos assim. Agora vamos às diferenças. Na verdade, ele não é tão... o meu braço Fender é um pouco mais... acabamento um pouco mais glossy. O acabamento desse aqui é bem ralinho mesmo, é praticamente só, aparentemente, pelo que eu percebi, é só corante. Eles lixaram, né? Colocaram um corante amarelo. Evidentemente, esse corante, dá pra ver aqui os restos do corante aqui, tá mais forte aqui no buraco, que acumula. Mas enfim, ele é... a cor, assim, olhando assim, ele é relativamente parecido, realmente, com o meu braço Fender. Só que o acabamento é muito mais ralinho. É só um corante, aparentemente, eles só colocaram um corante, lixaram, colocaram um corante e colocaram um... provavelmente um óleo. Tipo óleo dinamarquês. Outro óleo, uma coisa assim. Mas devem ter colocado só uma ou duas... Demãos. Talvez uma seladora, não sei. É muito fino, tá muito... Tá muito cara de madeira aqui. Eu não sei se ele tá suficientemente protegido. E talvez eu até coloque mais uma demão aqui de óleo dinamarquês pra dar uma protegida maior. Eu não fiz um unboxing aqui, mas... Não filmei o unboxing, né? Mas ele veio nesse plástico bolha. Dentro tem um... Um outro... Deixa eu ver se dá pra pegar. Isso aqui, ó. É um outro tipo de plástico. Aí tem o plástico bolha. Aí veio nessa caixa aqui de papelão grosso. E por volta de tudo tinha um saco de plástico bem duro. Ou seja, ele tava bem protegido. Ele tava realmente bem protegido. Só que mesmo assim, deu aqui uma... Um amassadinho. Vou pegar aqui pra vocês verem. Tem um amassadinho aqui. De leve. Tem uma... Um certo amassadinho aqui também, mas eu não sei se aqui é... É amassado mesmo ou se é um defeito de fábrica. Mas tem um pequeno amassadinho aqui. Tem uma pequena irregularidade aqui, vamos dizer assim. Ainda tem mais um ponto aqui que tá machucado. Que tá meio amassadinho. É pouca... Aqui. Aqui. É pouca coisa, né? Mas assim... Mas tem. Tem três pontos aí que estão com alguns amassados. Eu não sei se foi na fabricação, algum desleixo na fabricação. Ou se foi no transporte. Mas como tava muito bem embaladinho, Eu acho que foi na fabricação que eles deram esses vacilos aqui. Não sei. Não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, né? Chegou com esse probleminha. Nada que vá afetar o desempenho do braço, mas... É bom a gente falar essas coisas, né? Esse cara aqui, essa coberturazinha aqui... É... Tá até bem feitinha. Tá bem encaixadinho aqui, né? Algumas pessoas eu vi que reclamaram disso aqui, que não tava bem feito. O meu até que tá bem feitinho. O NUT é de osso. Pelo menos tava escrito que era de osso. Eu acho que é de osso sim, pela cara. Só que ele veio muito alto. Tá alto pra burro. Eu vou ter que... Remover... E lixar por baixo pra ele... Porque senão as cordas vão ficar muito altas nesse primeiro traste aí. Os trastes, eles são médios. Médio, médio, eu acho. A gente tá mais acostumado com aqueles médios jumbo, jumbo, né? Mas esses trastes aqui são médios. O braço tava anunciado como vintage. Então faz sentido ter um traste não tão jumbo assim. Então eu acho que ele é bem médio mesmo. Tudo bem. Sem problema isso aqui. Os trastes parecem razoáveis. Mas tá com aquela rebarba em volta aqui, bem forte mesmo. Eu vou ter que dar uma... Aquela lixadinha básica nos cantos aqui. Tem ferramenta pra isso, né? Pra eles ficarem mais confortáveis aqui na hora de tocar. Porque realmente tá bem afiadinho aqui. Com relação ao tensor, eu experimentei. Pra lá e pra cá. Tá bem durinho, mas tá funcionando perfeitamente. Os buracos aqui me parecem ser padrão internacional. Ou seja, os buracos não são vintage. Os buracos vintage são mais fininhos, são menores. Esses aqui são buracos normais de 10 milímetros, se eu não me engano. Que dá aquelas tarraças padrão moderno. Padrão moderno internacional. Com relação a essa distância aqui. É 55 milímetros. É o que tava anunciado. Então isso aí bateu. 55 milímetros aqui pra encaixar no corpo. Tem buraco em corpo que é um pouco maior. 57, 56 e 55. Então tem que ver isso aí. Onde que eu vou colocar isso aqui? Bom, eu vou colocar no meu pior braço. Vou trocar pelo meu pior braço. Eu vou fazer uma análise aqui. Vou ver qual que é o meu pior braço. Não vou montar uma nova guitarra não. Vou tirar o meu pior braço e vou colocar isso aqui. Mas antes eu vou fazer esses ajustes todos que eu falei aqui. Dar essa camadinha a mais aqui. Provavelmente vou dar mais uma camada de óleo dinamarquês. Vou rever os trastes aqui pra ficar bonitinho. Vou baixar um pouco o núcleo que tá muito alto. E vou rever a inclinação aqui. Parece razoável, mas é só colocando na guitarra, colocando corda e tal. Pra poder ajustar a curvatura do braço com o tensor. Fora isso, aqui tá bem alinhado. Essas bolinhas aqui estão bem alinhadas. Bem feitas. As bolinhas aqui no braço também estão muito bem feitas. Não tô sentindo nenhuma diferença entre as bolas e o braço. Estão bem centralizados. Esse filete aqui também tá bonito, tá bem feito. Bem centralizado. Tem aqui uma pequena rebarbinha que eu tô sentindo aqui. Mas eu tô com medo de lixar isso aqui e levar embora o corante. Porque é tão fininho esse acabamento que isso pode acontecer. Não que eu não possa refazer o corante, né? Eu posso refazer o corante também. Mas tô com certo receio. Vou experimentar. Vou dar uma lixada muito, muito de leve aqui. Porque realmente tá uma rebarbinha aqui da colocação desse filete. Mas é muito pouca coisa. Nem não é uma coisa que atrapalhe muito, não. Então, em termos de acabamento aqui, tá bem feito. Não tá tão arredondadinho quanto o Fender. Mas tá bem feito. É um braço bacaninha. Com esses ajustes que tem que ser feitos, né? É um braço bacaninha. Sobre o link, né? Muita gente pede. Ah, dá o link, dá o link. Às vezes eu nem coloco o link pra não parecer também que eu tô... Que eu tenho alguma coisa a ver. Que eu não tenho absolutamente nada a ver com o vendedor. É uma loja. Eu comprei no AliExpress. AliExpress... Eu vou colocar lá o nome da loja na descrição do vídeo, tá? Aí é só ir no AliExpress, ver o nome da loja e procurar os braços. Mas é obviamente isso aí. Gente, não dá pra garantir, né? Controle de qualidade desses produtos. Não dá pra garantir que eles sejam iguais. Ah, eu vou comprar um braço. Vai ser igualzinho a esse, Jota? Não, não dá, né, cara? Não sei. Realmente não dá pra... Como eu falei, tinha gente reclamando desse treco aqui. Que tava mal colocado, cheio de rebarba. E esse aqui não tá. Esse aqui tá bem certinho aqui. Bem colocado. Então, assim, cada um é cada um, né? Não dá pra garantir nada, não. De qualquer maneira, eu vou colocar o nome da loja lá no AliExpress. Pra quem quiser procurar e tal. Foi duzentos e pouco. Não caiu em imposto, no meu caso. O frete foi grátis. Então, assim, pra mim valeu a pena. Mas também esse negócio de cair no imposto é loteria, né? Às vezes cai, às vezes não cai. No meu caso, felizmente, não caiu no imposto. Mas é óbvio que também não dá pra garantir, né? Que não caia, né? No caso, você compre. Mas é isso. Mais um braço chinês. Gostei. Com esses pequenos problemas que eu relatei. Mas que, aparentemente, tudo dá pra ser consertado se a pessoa tiver jeito pra coisa, né? Se não tiver, lutei. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima. Aquele abraço. E aí E aí E aí